Olá, amores! Pró-Maria é de volta com vocês e é sempre um imenso prazer estar aqui com esse terceiro ano lindo e maravilhoso, porque, ó, vocês moram no coraçãozinho da Pró-Maria. Pois é, hoje teremos mais uma aula, só que... Bom, já arrumaram o espaço de vocês aí? A garrafa de água tá aí do ladinho. Será que de fato eu já posso começar? Olha, já tô aqui. Já posso de fato? Ó, vou começar. Nossa, já chamou a família aí pra assistir essa aula? Chama todo mundo pra assistir a aula de Pró-Maria. Pois é, já chamou, já avisou, ela já tá aqui. Ela já chegou, porque eu estou aqui nesse momento, né, invadindo aí a casa de vocês de uma forma gostosa e prazerosa, porque conhecimento, gente, é sempre muito bem-vindo, tá bom? Então, a Pró vai abrir aqui o slide pra vocês. Nossa aula de número 45. Doenças causadas pela falta de saneamento básico. Bom, já falamos aqui sobre o que seria esse saneamento básico, não já? Poxa, pois é. E a falta desse saneamento básico causa doenças. A Pró vai passar aqui algumas informações bem importantes pra vocês. Vamos falar aí sobre essas doenças, cuidados que vocês precisam ter. E olha só pra essa imagem aí, né? Obviamente, ó, esgoto caindo em um córrego. Todo mundo aqui, né, já sabe de fato, né, o que é esse saneamento básico, que a gente precisa dele. Será que alguém aqui mora próximo de riacho? E esse riacho, ele tá sendo bem cuidado? É área de preservação, né? Tá sendo todos os cuidados necessários? Ou será que esse local aí, ele está poluído? Pois é, nossa aula aí de número 45. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza, né? Eu sei que vocês gostam dessa aula. Pró Maria aqui, mais uma vez, com vocês. Vamos começar, porque eu tô curiosa pra saber sobre essas doenças aí, porque, obviamente, eu preciso me cuidar, né? Vocês aí também. Bom, primeiro vamos começar falando sobre saneamento básico, né? Bom, saneamento básico, que a Pró até então falou assim, meio que por alto, olha, saneamento básico é isso, isso e isso. Mas a gente não tinha ainda se aprofundado. E já que a gente vai falar sobre a falta dele, precisamos saber o que exatamente é esse mocinho aí. Pois é, o saneamento básico é o conjunto de cuidados que se tem com a água, o esgoto e o lixo. Por isso, ele é básico, né? Por que ele é básico? O que é uma coisa básica? Porque aquilo é fundamental, né? Para o quê? Para vivermos bem. Bem, esses cuidados, eles são fundamentais, olha só, na manutenção da saúde e do bem-estar da população. Então, sem essas coisas aí, né? Sem água, sem esgoto e sem esses cuidados aí com água, esgoto e lixo, obviamente, a população, ela vai ter a saúde o quê, ó? Comprometida, assim como o seu bem-estar também. Bem, afinal, todos nós gostamos de um ambiente saudável, limpo e organizado. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de chegar em um local e ele está o quê? Limpo, ele está saudável, ele está organizado. E, obviamente, eu também preciso manter esse local da maneira como eu encontrei. Mas, pronto, foi um local que não estava lá muito limpo e tal. Mas, se você puder ajudar de alguma maneira para que aquele local fique melhor, faça, tá? Então, vamos lá. Infelizmente, né, gente, as cidades aí ainda têm muito o que fazer, né? Para oferecer às pessoas um ambiente limpo e saudável. A Pro está repetindo aqui várias vezes como Feira de Santana é grande. É uma cidade muito grande, né? É a maior cidade do interior da Bahia. E, perguntinha, será que em todos os locais de feira nós podemos encontrar, né, um ambiente limpo e saudável? Ou será que tem alguns locais aí que estão precisando de mais cuidados? E aí? Aqui uma imagem, a gente para e pensa. Vamos olhar aqui para esse local. Tem saneamento básico aí? Será que tem rede de esgoto? Coleta de lixo? Água encanada? E aí? Bom, em vários bairros não há saneamento básico, né? E as pessoas convivem, gente, com esgoto e lixo a céu aberto. Na porta de suas casas, sem nenhum tipo de tratamento. Imagine só. Na porta de casa está passando esgoto. E são vários bairros da nossa cidade. Pois é. E isso é saneamento básico. E a quem a gente tem que cobrar essas coisas? Você sabia que na conta de água, eu falei daqui dia desses, na conta de luz, não foi isso? Que na conta de luz vinha uma taxa, né, de iluminação pública. Mas você sabia que na conta de água vinha uma outra taxa referente a esgoto? E a maioria das pessoas da nossa cidade paga essa taxa, né, de esgoto, mas não tem a rede de esgoto. O que é complicado demais. Porque isso, como a Pró já falou, compromete o quê? A saúde das pessoas. Pois é. Sem saneamento básico, as coisas vão ficando... Olha só para essa imagem aqui, né? Crianças, né, a porta aqui de casa e do lado, olha só o esgoto passando. Pois é, nessas condições, a proliferação de doenças é inevitável, assim como a contaminação dessas pessoas. Então, a gente tem que entender o seguinte, existem pessoas, né, que moram em locais, né, difíceis, tipo esse daqui. Então, a gente tem uma casa, né, a casa aqui e do lado tem o esgoto. Não é por escolha dessas pessoas, é porque o que eles conseguiram até o momento foi isso aí. Obviamente que a gente torce para que essas pessoas melhorem de vida, mas os governantes precisam o quê? Tratar isso aqui, olhar para essas pessoas, porque elas precisam de cuidados. Todos nós precisamos, mas elas precisam ainda mais. Porque imagine só essas duas criancinhas aqui, a quantidade de doenças, né, que elas podem adquirir para no próximo desse local, porque acaba aqui, toca na água, toca em uma coisa suja e tudo isso aí transmite doenças, né? Todas as casas precisam ter rede de esgoto. Essa rede é composta de canos subterrâneos que levam todo o esgoto das casas, indústrias e escolas para as estações de tratamento. Pois é, o esgoto que é produzido na nossa casa, ele fica o quê, ó? É composta de redes subterrâneas que levam o quê? Esse esgoto das casas, indústrias e escolas para as estações de tratamento. Mas isso aí, né, é quando se tem rede de esgoto. Quando não se tem, aí temos paliativos. O que é um paliativo? Tem aquele, ah, vamos resolver aqui. Por exemplo, existem casas que têm fossa, né? E aí o esgoto da casa, o que vem do vaso sanitário, do chuveiro, vai para onde? Para a fossa. Tem locais aqui da cidade que tem a rede de esgoto, sim. E tem locais que nem a fossa tem. E aí esse esgoto é jogado em um riacho, é jogado em algum outro lugar. E aí, é aí que a questão das doenças aparecem com força. Porque no esgoto existe todo tipo de lixo. Fezes, como a Pró falou, urina e muita sujeira misturada. Como assim lá no esgoto tem tudo isso? Pois é, se o esgoto, se o que está no vaso sanitário vai para o esgoto, o que a gente faz no vaso sanitário, não é cocô e xixi? Então esse cocô e esse xixi, essas fezes e urinas, ela vai aí para o esgoto. E esse esgoto, ele vai para onde? A gente falou aqui sobre o lixo, que o lixo ia para o lixão, não é isso? Mas e o esgoto? O esgoto vai para onde? Pois é, o esgoto, ele vai para essas estações de tratamento. E esse esgoto, ele é tratado antes de ser jogado em rios, mares ou lagos. Porque tem muita água, então precisa ir, esse esgoto precisa ser tratado. Para só depois ir para esses riachos, rios, mares e lagos. Mas pró, como assim tratado? Pois é, sobre isso que vamos falar aqui hoje. Sobre as estações de tratamento desse esgoto. Porque se não existisse, gente, essas estações de tratamento, imagine só. Isso aí ia ser jogado no meio ambiente. Ó, poluição. Poluição, transmissão de doenças e aí o problema ia ser sério. Em alguns lugares, como a Pró falou, onde não há rede de esgotos, é necessário construir fossas, como essa aqui da imagem. Elas devem ser construídas longe de poços artesianos e cisternas. O pessoal aí da zona rural deve saber muito bem disso, sabe muito bem. Que a fossa tem que ser feita longe desses locais. Por quê? O que vai para a fossa? Xixi, cocô, não é isso? E vai o quê? Xampu, creme de cabelo, vai muita coisa para o esgoto, muita coisa suja. E aí, se essas coisas ficam próximas de uma cisterna, de um poço artesiano, as pessoas pegam essa água para beber, essa água vai ser o quê? Contaminada. Porque o solo vai puxando essas impurezas, sujeiras e acaba contaminando essa água. Então, o ideal é que essas coisas sejam construídas longe, bem longe uma da outra. Vamos lá. A água com má qualidade é responsável por cerca de 80% de todas as doenças que atingem as pessoas nos países em desenvolvimento. Pois é. Então, olha só. O que é uma água de má qualidade? É uma água suja. Pois é. E ela é responsável por cerca de 80% das doenças. E quando a Pró fala de água suja, não é só como essa que está aí, não. Essa que está aqui do lado. A água, às vezes, você olha para ela, ela está lá branca, branquinha, bem transparente, né? Sem cor como a água tem que ser, cristalina. Só que ali tem bactérias. Tem coisas que os nossos olhos, né? Do jeito que está aqui, não conseguem visualizar. E aí você precisa do quê? De um microscópio para poder enxergar. Será que toda água que a gente olha e faz, hum, transparente, está limpa. Eu posso consumir? Hum, não. Porque existe água de má qualidade que também é transparente. A gente precisa ter cuidado com isso. Cuidar da qualidade da água é cuidar da vida. Não é isso? Beber água contaminada, comer alimentos lavados com água contaminada e tomar banho em águas poluídas são riscos à saúde. Lembra que a Pró falou daquelas crianças lá? Então, olha, água contaminada. Beber água contaminada, muito arriscado, doenças, né? Verminose, várias coisas podem acontecer. Comer alimento lavado com água. Ah, não, estou lavando aqui, mas a água está suja, meu bem. Não vai adiantar de quê? O alimento está sujo, não vou te lavar na água suja? Não. Pior, tomar banho em águas poluídas. Então, por isso que banho em rio, banho em lago, precisa saber se aquela água ali, né? É permitida. O tipo de banho. Ah, não, vou só lindamente passar a mão aqui na água. Se a água está contaminada, se a água não é própria para banho, nada de passar a mãozinha. Ah, vou só botar a mão aqui no lago. Não. Não, não e não. Bom, a falta de saneamento básico leva à contaminação de várias doenças. Como o quê? Hepatite, leptospirose, cólera, doenças de pele, diarreia, né? Dores de barriga, tifo, febre amarela, viroses, amarelão, esquistossomose, dentre outras. É uma palavra gigantesca que bota uma pró, né? Pois é. Essas doenças aí, todas têm, ó, a origem aonde? Na falta de saneamento básico. Então, se as pessoas ficam doentes, elas recorrem aos postos de saúde e aos hospitais, não é isso? Então, imagina, não é muito mais fácil que os governantes cuidem aí do saneamento básico para que menos pessoas adoeçam e menos pessoas vão para onde? Para os hospitais e postos de saúde. Sendo assim, né? Os hospitais e postos de saúde vão ser ocupados por pessoas, né? Com outras situações e terão aí um atendimento de qualidade. Que independente se está cheio ou não, o atendimento tem que ser de qualidade. Bom, temos aqui algumas doenças, né? Olha só, parece, ó, cólera, malária, leptospirose, verminose, olha só o pezinho aqui, tá vendo? Bicho geográfico, febre tifoide, ó, hepatite. E agora a prova é começar a falar sobre cada uma delas, tá bom? Bom, as principais doenças transmitidas pela água são diarreia infecciosa, cólera, olha só, essa imagem que eu achei fantástica, né? Porque às vezes a gente olha para a água e a gente não consegue imaginar tudo o que tem dentro dela. Numa gotinha de água, olha a quantidade de, ó, bactérias que pode ter. Diarreia infecciosa, cólera, leptospirose, hepatite, né? E as cristossomose, como a prova falou. Diarreia infecciosa. Diarreia a gente já sabe que é o quê? Dô de barriga. Se aí você tem aquela dor de barriga, fica indo no banheiro, fica indo no banheiro e dói a barriga, e o cocô já sai quase água e é aquela situação bem difícil. Se a pessoa vai muitas vezes ao banheiro e as fezes saem líquidas ou muito moles, ela pode estar com diarreia. A diarreia pode ser provocada por micróbios adquiridos pela comida ou água contaminada. As diarreias leves quase sempre acabam sozinhas. Quando a diarreia não passa sozinha, você precisa ir ao médico, ao posto de saúde ou hospital, tá? Cólera, né? A cólera é transmitida principalmente pela água e por alimentos contaminados. Já tinha ouvido falar sobre cólera? Pois é, quando o vibrião, ele é ingerido, ele instala-se no intestino do homem. Bem, esta bactéria libera, gente, uma substância tóxica que altera o funcionamento normal das células intestinais. Surge, então, diarreia e vômito, né? Que é um dos sintomas aí da cólera. Então, é o quê? O vibrião, é isso? Tá lá na água. E ele, ó, que é ele que provoca o quê? A cólera. E essa bactéria, que é o vibrião, ele é uma bactéria. Libera uma substância tóxica que causa o quê, ó? O mau funcionamento das células intestinais. E aí surge a diarreia e o vômito. Os casos de cólera podem ser fatais se o diagnóstico não for rápido. Ou seja, a pessoa acha que é só uma dorzinha de barriga e ela vai demorando, vai demorando, vai demorando, vai demorando. Pois é. E aí, os casos de cólera, eles podem ser fatais quando o diagnóstico não é rápido. E o doente não recebe tratamento correto. Correto, né? Um tratamento correto. Ele vai ao posto de saúde, ele vai ao hospital e aí o médico acaba não pedindo exame. Ele não diz. Ele fala, não, foi só uma dor de barriga. Ele não comenta o uso dessa água aí contaminada. O tratamento deve ser feito com acompanhamento médico. usando-se antibióticos, né, para combater a infecção e medicamentos para combater a diarreia. E prevenir o quê? A desidratação. Por quê? Quando a gente tem uma diarreia, né, lembra que a Pró falou que as fezes começam a sair líquidas? Você vai perdendo o quê? O líquido do seu corpo. Então você vai ficando o quê? Desidratado. Então você precisa aí, né, de um acompanhamento médico. Nada de se automedicar, nada de achar, não, é só isso. Tem que ir ao médico, tá? Lembrando que é um serviço público que vocês têm todo o direito. Leptospirose. A leptospirose é uma doença bacteriana, ou seja, transmitida por uma bactéria, um bichinho bem pequenininho que a gente não consegue ver, ó, desse jeito. Nem se botar óculos, tem que usar um microscópio, né? Que afeta humanos e animais. É causada, gente, pela bactéria do gênero Leptospira. Leptospira. Quase que a Pró não consegue falar. É transmitida pela água e alimentos contaminados, ó, pela urina de animais. Principalmente o rato. Então, olha, tem que ter muito cuidado, né? Porque a leptospirose, ela é transmitida aí pela urina do rato. Ah, Pró, mas aqui em casa não tem rato, não. E assim, não vejo xixi, não vejo nada, não. Então, isso aí eu tô, ó, tô saco. Não vai acontecer nada comigo. Calma. É uma doença, gente, muito comum. Ó, muito comum quando? Depois de enchente. Por quê? As pessoas andam sem proteção. Ah, vem aquela poça de lama, vou brincar, vou pisar, vou ser feliz. E aí, pois é, na rua tem muito rato, né? E aí o rato fez xixi e a água veio varrendo a rua e trouxe esse xixi do rato até aquela poça de lama lá que você tá brincando, aquela pocinha de água. E aí volta brincando, vou jogar água no meu coleguinha. E aí, olha só a doença aí. Já tinham pensado nisso? E não é só o xixi do rato, não, tá? O xixi do rato, obviamente, causa essa doença, mas quantos cachorros fazem xixi na rua? E cocô também. E quando a chuva vem, ela lava tudo isso e, obviamente, naquela poça de água ali tem muita sujeira, muita bactéria, tá? E, obviamente, aí vem a tal da frieira e vem outras e outras coisas. Então, a gente precisa ter muito cuidado, tá? Os sintomas da leptospirose incluem febre alta, dor de cabeça forte, calafrio, dor muscular e vômito. Olha só quantos sintomas, né? Será que vale a pena por uma brincadeirinha? Não. Vou pisar ali na poça de água? Pois é, a gente tem que estar atento a tudo isso o tempo inteiro. Bom, se a leptospirose não for tratada, deixa... Ah, não, vai passando, vai passando, vou me... Ah, não. A pessoa se automedicou. O que é que se automedicar? Tomar remédio em casa, né? O paciente pode sofrer danos nos rins, né? E aí precisa depois fazer o quê? Tratamento. Meningite, que é a inflamação na membrana, né? Ao redor do cérebro e cordão espinhal e você pode perder os movimentos do corpo. Falha nos rins e problemas respiratórios, né? E olha só quanta coisa e, obviamente, a morte, né? E ninguém quer isso. Hepatite, né? É a inflamação no fígado que pode ser provocada por vários tipos de vírus. Porque existem vários tipos de hepatite, mas a gente vai falar aqui sobre uma hepatite em específico, tá? Os sintomas são parecidos com a da gripe e há também, né? Ecterícia, que é o olho ficar amarelado. Coloração amarelada da pele, né? Causada pelo depósito de uma substância produzida pelo fígado. Então, a ecterícia, né? O olho fica amarelado, a pele vai ficando amarelada por conta de uma substância, ó, que é produzida pelo fígado. Porque a hepatite, ela atinge, ó, diretamente o fígado, tá? A pessoa precisa ficar em repouso e seguir as orientações médicas. Algumas formas de hepatite são transmitidas por água e alimentos contaminados, né? Contaminados por fezes, tipo A e E. Então, a hepatite A e a hepatite E, ela é transmitida por quê? Por água e alimentos contaminados. Existem outros tipos de hepatite, mas a que é transmitida aí pela água, né? E alimentos contaminados é a hepatite A e a hepatite E. E aí, começaram já a pensar em como se proteger e lembrar que, ó, saneamento básico tem que ser ofertado pelo governo. Não tem cobrar, tá? Esquistossomose é também chamada de xistose ou doença do caramujo, né? Então, o pessoal aí, né, que vê caramujo e quer brincar com caramujo, pra quem não sabe o que é caramujo, né? Parece uma minhoquinha e tem uma casca, uma casinha lá em cima e, ó, faz um espiralzinho. Ela é provocada por um verbo chamado de esquistossomo. Os vermes vivem nas veias do intestino e podem provocar diarreia, emagrecimento, dores na barriga, que aumenta muito de volume. E aí, essa doença também, ela é conhecida como barriga d'água. E aí, em crianças e adultos, a barriga fica, ó, enorme. E, juntamente com essa barriga enorme, vários órgãos do corpo, né, começam aí a ter problemas, né? E aí, são várias lombriguinhas dentro da barriga. E aí, a situação pega também. Além de tratar o doente com medicamentos, é necessário instalar um sistema de esgoto para impedir que os ovos atinjam a água. Então, perceberam a importância de se ter esgoto, né? Fezes e urina não podem ficar expostos. Água contaminada com fezes e urina, né? Ou com a sua rede, o esgoto aí, né? Ah, não! É só água, vou pisar. Você não sabe, você não tem um microscópio, você não é um cientista para saber o que, de fato, tem aí nessa água. Então, as pessoas precisam também ter acesso à água de boa qualidade e ser informadas sobre as formas de transmissão da doença. Então, quais são aí, né, as formas de transmissão dessas doenças? E aí, como é que vocês podem, né, começar aí a se tratar? Percebam que a PRO trouxe aí uma listagem, não foi isso, de doenças, né? A PRO aqui no início, deixa eu só voltar aqui o slide. Pronto. Existem muitas doenças, olha só o que tem aí. E todas elas provocadas pela falta de saneamento básico. A PRO trouxe alguns exemplos, falou sobre essas, mas não são apenas essas, tá? Então, o saneamento básico, que é o quê? Olha, lixo, água e esgoto. Por que que isso é tão importante? Olha só quantas doenças podem ser aí transmitidas pela água. Não foi isso? Olha só quantas doenças, né, podem ser transmitidas aí pela falta de, ó, saneamento básico por esse esgoto aí a céu aberto. Aí minha perguntinha pra vocês, inclusive, dentro dessa foto aí. Essa criança, ela tá em pé, próximo de um riacho, poluidíssimo, tá? Cheio de lixo e provavelmente aí pela cor, né, tem esgoto aí também. Se essa criança toca aí, quantas doenças ela não pode adquirir? E vocês perceberam que todas essas doenças, né, dão diarreia, dor de cabeça, são várias, todas elas têm vários sintomas, né? E elas prejudicam o quê? Os órgãos internos. Sendo assim, pode provocar o quê? A morte. E aí? Não é melhor começar a se cuidar? Começar, ó, porque tem que ser uma coisa, o quê, ó? Lado a lado. Uh, a população se cuida, mas, né, os governantes precisam fazer o quê? Eles precisam disponibilizar pra população aquilo, né, que é de direito. Que é o quê? O saneamento básico. Então, se na sua rua não tem saneamento básico, se você sofre com qualquer uma dessas situações que a prof foi pontuando aqui, tá na hora de, ó, começar a cobrar. Tem ouvidoria aí. Sabe o que é uma ouvidoria? É um local que você liga pra fazer reclamação. Pois é. E aí eu vou ligar pra onde? Qual a secretaria que eu tenho que ligar? E lá eles vão te orientar. Olha, ligue pra tal lugar. Faça assim. E aí você precisa o quê, ó? É só ligar pra esse local, tá? Porque nesse período de pandemia, a maioria das coisas estão sendo resolvidas por telefone. Ligar e cobrar aquilo que é de direito de vocês, tá? No caso aí, não vocês que são crianças, né, que não vão ligar. Vocês precisam pedir aos responsáveis. São conversas, gente, que vocês precisam e devem e podem ter aí com os responsáveis de vocês. Começar, né, de pequenininhos aí, a enxergar tudo aquilo que vocês, o quê? Tem direito. E crescerem aí adultos conscientes. Bom, os governantes precisam disponibilizar e eu preciso cuidar daquilo que foi disponibilizado. Se a gente olhar ainda nessa imagem aí, tem muito lixo espalhado. Não é isso? Então, os governantes vão lá, limpam esse riacho, deixam tudo bonitinho e organizado. A população volta e joga lixo e polui tudo outra vez. Então, o lixo no lixo. É isso? A gente tem que começar aí a pensar na coleta seletiva, como a Pró falou na última aula, né? Em uma das aulas da gente aí agora. Mas a gente cobra e tem que o quê? Que manter. Não adianta só cobrar por cobrar e deixar a coisa, ó, correr solta e fazer. Ah, não. Eu vou jogar aqui no chão mesmo porque vai vir, ó, depois o pessoal da limpeza ir pra limpar. Vou largar aqui à toa. Vou fazer como eu quero. Ah, o que é que tem? 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 E aí, depois, a gente vai ter um problema sério, tá? Então, todas essas doenças aí, na verdade, elas são perigosíssimas. Estão sendo, na verdade, ó, erradicadas aí. Estão acabando, né? Ainda existem casos, mas por quê? Porque nem toda a população brasileira tem saneamento básico. Vale aí também a pesquisa, tá? Não olhem só a situação de vocês. Vai lá no Google, dá uma olhadinha. Na população que tem aí, né, acesso ao saneamento básico e a população que não tem acesso aí a esse saneamento básico. E vocês vão perceber que ainda é grande, absurdamente grande, o número de pessoas, né, que não tem acesso aí 100% ao saneamento básico. Às vezes tem a água, mas não tem a rede de esgoto. Tem a água e o lixo, não tem a rede de esgoto. Aí tem a rede de esgoto, mas falta muito água, falta água e aí tem que pegar água dentro do local, a água é suja. E aí, pesquisem. E aí vocês vão ficar impressionados com os resultados das pesquisas de vocês, tá? Nossa aula chegou ao final, porque senão a Pró Maria vai ficar conversando, conversando com vocês, achando que a gente tá no tete-a-tete mesmo no presencial. Porque a Pró Maria conversa, né, gente? Vamos lá. Acabou a aula, acabou, né? Como a nossa musiquinha do lavar uma mão, lavar outra. Agora, muito mais importante, né? Vira a quantidade de doenças aí, ó. Lava essa mão, viu, gente? Corta os dedinhos. Corta os dedinhos, não, a gente não corta o dedo, não. Corta só a unha, tá? Porque aqui entre as unhas, né, a gente sabe que junta muita sujeira. Usem álcool em gel. Usem máscara. Se protejam, se cuidem e até a nossa próxima aula. Foi um prazer imenso, né? Iniciar aqui mais um dia de conhecimento e aprendizagem com vocês. Espero que a Pró tenha contemplado tudo o que vocês precisavam saber. Ou um pouquinho, né? Já é um pontapé inicial aí pra vocês começarem a pesquisar e descobrir, né? Essa importância aí do saneamento básico, né? Na saúde da população. Beijo, porque senão eu fico conversando aqui. Cheiro no coração.